Dois rivais que se uniram em nome do samba. Júlia e Joel vieram do Carnaval de Laguna. Eram de escolas concorrentes, mas na Nação Guarani resolveram as diferenças e agora são um casal de mestre Sala e Porta Bandeira. A Nação Guarani nos uniu aqui para esse Carnaval, para a gente fazer uma bela apresentação do Carnaval. Eu cresci vendo o Joel e a Jacira dançarem na Brinca Quem Pode, que é a nossa maior rival lá do Carnaval Lagunense. Este outro casal já era unido, mas o samba tratou de fortalecer os laços do tio e da sobrinha, ainda mais em situações tão opostas. Para ele, é o último Carnaval. Para ela, o primeiro. Uma experiência nova para mim, né? Vai ser um aprendizado, primeira vez em passarela e eu estou muito feliz, espero que dê tudo certo. O Carnaval me fez uma pessoa melhor. Sou um pouco mais feliz, mais solto e por conta, eu acho que dessa alegria que o Carnaval transmite a todos. São 23 alas, 3 carros alegóricos e 2 mil componentes. A novidade deste ano vai ser uma ala com 50 cadeirantes. É uma escola de inclusão, né? E a escola está trazendo para a passarela 50 cadeirantes que vão desfilar na última, na penúltima ala da escola. Este é um ano especial para a Nação Guarani. É que no Carnaval passado, a escola ganhou o título do grupo de acesso e agora vai desfilar pela primeira vez no grupo especial. E para conquistar a todos na avenida, vai contar a história da comunicação. Para mostrar com graça e categoria o processo da comunicação, a Nação Guarani conta com a experiência das passistas, muitas já nascidas no Carnaval. A Maiara, desde pequena, ama o samba e há dois anos está na escola. O segredo é saber sambar, ser simpática, muita delicadeza, elegância e tem que ser carnavalesca, tem que gostar de samba. A Luísa aprendeu a sambar com a mãe na infância. Agora já segue os próprios passos. Sempre com um sorriso no rosto, um bom humor, uma simpatia. São várias coisas que contam para poder formar uma boa passista. Então é samba no pé, é sorriso, é o bom humor, é a simpatia. Aplausos